Aqui na roça aqui, ó, sete filhotinhos Ela tá ali dando leite por menino dela, ó Tão a mãe da bicha Ó os garotinhos aí, ó Vou filmar aqui do outro lado, peraí Nós vamos cobrir na outra casa nossa ali na roça Tamo ali fazendo cobertura ali Aqui a dona da porca Aí, ó Coisa bonita, ó Olha o tanto de bacuri Ah, pariu, eu tenho essa semana Esses montes de bacurizinho aí E aí gosta de lamear, viu Joga no chão, manhã Joga água no chão Joga água aqui debaixo aqui Debaixo dessa lona aqui Que fica fresquinho, perdei, tchau Rapaz, mas é uma porcaria sem ter limite, viu É uma porcaiada Ó, ó os bacurizinhos Tô morrendo de sede, é porca E aí, bacurizinho Olha o tanto de bacurizinho O que foi? Esse bicho, tá? Aí, tudo bem? E aí? A bicha é grandona, velho O tamanho dos mamilos, da bicha Olha os pilunguinhos aí mamando O que foi? O que foi? Esse bicho, rapaz Tu vai querer me morder pra quê? Tu vai se prejudicar Se tu me morder, tu vai morrer Aê, galera do YouTube Tá aí, ó Valeu? Aqui nós cria bicha assim na roça também Nós tem porco também Ó os bacurizinhos Nasceu sete Sete bacurizinhos Nasceu um marronzinho Esse marronzinho é bonitinho Todo pintadinho Olha o tamanho disso, rapaz Mas é bonito, viu Aqui é na fazenda Bom Sossego Aê, galera Porcona danada, viu Estamos ali construindo Outra casona ali também Estamos aqui O governo aí Lula O governo do Lula aí Que ajudou nós aqui, ó Comprou esse terreno aí aqui Nós que não tínhamos condições Ganhou caixa de água Hoje nós temos Nossa família Morando junto aqui Apesar de ser um sertão velho Tá acabado Mas O governo do Lula O país pra todo aí Ajudou muito nós aqui no Nordeste Valeu? Estamos aqui, ó Olha lá a casinha lá Jorei, meu irmão Tá ali Cobrindo ali É nóis Falou Tá aí no YouTube esse vídeo aí Se você gostou Deixa o seu likezinho aí Um positivozinho Só aperta o dedo, galera Aperta o dedo aí Que nós estamos aí no nosso canal Jareonei Silva aí Beleza? Estamos aqui Falou, abraço